O espetáculo que explora as sensações de Clarice Lispector entra em cartaz novamente no prédio da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com a diretora e coreógrafa Maria Valesca Anhelden. Tudo bem, Maria Valesca? Tudo bem, tudo bem. Espetáculo que, na primeira temporada que eu assisti lá na Biblioteca Pública, teve uma repercussão de público incrível, né? Porque a bailarina Fabiana, ela percorre todos os espaços da biblioteca, que a gente, além de se deparar com o universo da Clarice, também fica acompanhando aquele prédio, né? A maneira como a obra dialoga com as várias salas. Foi especial, realmente, essa cedência da Biblioteca Pública para as sensações de Clarice Lispector. Depois de montado toda, concebido a ideia, né? Nós fomos atrás da Morgana, que é a diretora da Biblioteca Pública, fizemos a exposição desse trabalho e ela, assim, generosamente nos cedeu a Biblioteca Pública, lógico, com toda a parte nossa de cuidado daquele patrimônio, que é um patrimônio público, arquitetônico, absolutamente maravilhoso para a nossa cidade e para o Rio Grande do Sul. E ali a gente conseguiu expandir toda a nossa possibilidade coreográfica, entre os móveis da Biblioteca, o cheiro da Biblioteca, o Salão Morisco, o Salão Egípcio. Aquele piano da Biblioteca faz parte da segunda fase do espetáculo, chamado A Infância de Clarice. Então, o espetáculo tem tudo isso. Tem uma, vamos dizer, uma depuração de todo o trabalho coreográfico e cênico que foi feito pelo nosso ensinador, que é João de Ricardo. E a segunda cena também foi consagrada pela musicalidade de Mania Pedroso. A Fabiane é uma bailarina de muito talento, disciplinar. A Fabiane Severo, né? É, e que realmente mergulhou na vida de Clarice, porque nós não estamos trabalhando a obra de Clarice, nós estamos trabalhando dentro da biografia de Clarice, já das biografias escritas, as sensações que essa mulher tão plural viveu desde a infância até a sua morte. Então, realmente é rico, foi uma aventura ter feito isso, uma aventura perigosa, inclusive, mas uma aventura também muito prazerosa. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, a Maria Valesca, e a gente pode perceber também que o espectador está muito próximo da Fabiane, né? Isso cria uma sensação de intimidade que a gente já tem um pouco conhecendo a obra e também a vida da Clarice, né? E ali isso se potencializa, né? Não, a biblioteca nos deu essa possibilidade também de ter o público muito perto e esse diálogo ficou bem mais presente também, pulsa junto com toda a interpretação e a dança de Fabiane Severo. O espectador está pulsando junto com ela. E isso é muito importante, quando a gente sente que o público está junto conosco participando daquele diálogo. E esse diálogo sai da biblioteca agora, né? E ele vai até a rua. Ah, é uma novidade. Tem uma novidadezinha. Que legal. Ele sai da biblioteca e vai até a rua. Então, a respiração de Clarice Lispector, ela sai pra rua, atravessa a rua, e aí eu não posso contar. Não, é legal também porque isso amplia a possibilidade de público, né? Cada sessão pode ser quantas pessoas? Qual é a capacidade? Nós temos um limite de 50 pessoas por sessão, mas o mais importante também, falando em público, é o espetáculo do dia 27, que é essencialmente para os deficientes visuais. 27, sexta-feira, né? Sexta-feira. Com uma audiodescrição que já foi comprovada e o resultado, a resposta desse público foi absolutamente feliz para nós, como eu concebendo o espetáculo, com o diretor cênico, e pela própria Fabiane, assim, eles tiveram uma resposta que foi assim, foi um olhar completamente diferente, né? Vamos dizer assim, um olhar onde a parte de audição e a sensação, e essa mesma respiração, foi o canal do diálogo, né? Quer dizer, faltando o visual, mas tem todo esse impulso, essa energia, que os deficientes visuais se apropriaram dessa obra e nos trouxeram uma resposta muito interessante. É uma curta temporada, então, agora, do dia 25 até o dia 29, até domingo, lá na Biblioteca Pública, sempre a partir das 8 horas da noite, com entrada franca, né? Isso porque vocês também fazem parte daquele edital, né? Com entrada franca, com senhas que são distribuídas uma hora antes. Nós somos muito, assim, rígidos nessa situação de deixar entrar mais do que a lotação. Não se pode fazer isso pela própria biblioteca. E isso é patrocinado, toda essa temporada é patrocinado pelo Ministério da Cultura para, naquele projeto que gostaria de mostrar as coisas que artisticamente são relevantes dentro das cidades que são sede do Mundial. Então, nós ganhamos e estamos de malas prontas para ir para Recife, porque ganhamos a Caixa Cultural em Recife. Aí, vocês vão levar este espetáculo? Nós vamos levar este espetáculo. Para Recife, então. Para Recife. E como é que vai ser a temporada lá? Lá em Recife vai ser uma temporada bem interessante, porque é uma temporada dentro da Caixa Cultural de Recife, que é num prédio magnífico, belíssimo. E Clarice, agora, as sensações de Clarice e Especto vão para outro espaço. Na realidade, também existe aí também uma nova criação, porque esse diálogo com o espaço começa, provavelmente, a ser diferente no prédio da Caixa Federal. Não sei se eu posso adiantar, mas, assim, estou feliz também, porque hoje chegou o convite para o GEDA para participar de um festival de dança em Eupen, em Bruxelas, em Eupen, que é perto de Bruxelas, bem pertinho de Bruxelas, e a gente está estudando se pode ir ou não. Mas isso, mesmo que não possamos ir, isso é uma sensação muito boa também, de que esse espetáculo possa sair do nosso país e ir para outro país, levando o nome do Rio Grande do Sul também. E o bacana também é que Clarice, conhecida não só nacionalmente, quanto internacionalmente, a sua obra, e sendo um espetáculo que faz essa dramaturgia do espaço também. Exatamente. A Bélgica está nos pedindo que a gente faça, dê mais ênfase e a parte da adultez de Clarice, que é a compulsão, e a parte do nascimento dela. Mas estamos estudando essa possibilidade, só que eu não consegui não dizer isso agora, porque eu recebi esse convite antes de sair de casa. Que legal. Parabéns. Obrigada. Lembrando então que o espetáculo Não Me Toque, Estou Cheia de Lágrimas, Sensações de Clarice Lispector, pode ser visto desta quarta-feira até domingo, a partir das oito horas da noite, lá na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, na rua Riachuelo 1190, com distribuição de senhas, a partir de que horas? A partir das sete horas da noite. Nós não podemos deixar entrar mais do que isso, porque a própria biblioteca pede. Então, eu gostaria que, lógico, queremos que todo mundo esteja lá, mas eu peço que as pessoas vão um pouquinho mais cedo para adquirir essa senha, quer dizer, para receber essa senha. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Bem, nós encerramos o programa de hoje com Paralamas do Sucesso. A banda faz show amanhã do Pepsi On Stage ao lado do grupo J-Quest. Tchau e até a próxima edição.